O trânsito do Rio Grande do Sul da América, aqui em mais um mega evento aqui no Brasil. Temos aqui um cara, o cara é grande, e tem um burrito que foi campeão, tricampeão estadual, campeão Mr. Suns, campeão Grand Prix, é muita coisa. Miguel Oliveira. Miguel, qual a importância de um evento como esse para Salvador? A importância é porque os profissionais de educação física podem estar se reciclando, você sabe, a educação física está sendo sempre inovada, sempre novidades, e é esse o momento para a gente aprender mais, né? Além da variedade de equipamentos, de suplementos, acessórios em geral para quem faz atividade física. Como foi o seu início? Como você começou a se interessar sempre na atividade física? Ah, eu pesava 63 quilos quando comecei, depois de assistir o filme do Cona, o Bárbaro, eu achei que era esse o meu esporte. Eu passei, tive uma temporada com boxe, fiz kickboxing, mas não me identifiquei tanto quanto a musculação. A musculação é paixão mesmo. E eu pretendo parar sim, talvez aos 90, 100 anos, quem sabe. E o conselho que eu deixo para essa galera aí é que seja inteligente. Eu já levo, já estou no longo de 22 anos treinando, e graças a Deus com saúde, nunca tive problemas de saúde. Tenho uma boa alimentação, tenho uma boa suplementação. Sou atleta patrocinado exclusivo pela Integral Médico, que é a melhor e maior empresa de suplementos da América Latina. Então, está aí a dica do cara, é um verdadeiro campeão. Esse é o Transbloc Transamérica. Tchau, valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.